O governo moçambicano e associações que trabalham em prol da pessoa com deficiência defendem o uso de língua de sinais no contexto da resposta à Covid-19. O posicionamento foi revelado no encontro online organizado pelo Fórum das Associações Moçambicanas de Pessoas com Deficiência em parceria com a Agência Italiana de Cooperação para o Desenvolvimento. Neste momento que estamos a enfrentar esta questão da Covid-19, o intérprete tem tanto trabalho para poder se preparar, preparar os sinais, omitir os sinais, dominar aquilo que são os assuntos que são tratados no âmbito da Covid-19. Em relação a esta pandemia, sempre, diariamente, é necessário que lá haja intérprete. E temos visto isso, para divulgação da informação. Qualquer spot publicitário, é necessário que haja lá intérprete de língua de sinais. Não selecionar alguns spots, todos os spots publicitários, é necessário que haja a língua de sinais. O Ministério da Saúde defende que as capacitações sobre a Covid-19 devem incluir pessoas com deficiência, sobretudo auditiva. Para poder ver como nós podemos oferecer melhor os nossos serviços. Então, daquele encontro, tivemos a recomendação de que devíamos ter pontos focais de língua de sinais em todas as províncias e esses nomes foram fornecidos pela FOMOD, em coordenação com a Associação dos Jovens Sul de Moçambique. Esta lista foi enviada para todas as direções provinciais. Então, a partir da altura em que esta lista está na posse das direções provinciais, o primeiro a fazer é formar estes indivíduos, para que tenham o mínimo conhecimento sobre o que é a Covid, para depois poderem conseguir transmitir de forma correta. Então, este é um dos pontos em que deve continuar a ser feito a nível das províncias. Para a ex-ministra de Gênero, Criança e Ação Social e a atual comissária responsável pela área de direitos das pessoas com deficiência, Cidália Chaúque, as informações sobre a Covid-19 devem ser mais inclusivas. A primeira coisa que deve ser feita é a aprovação da lei dos direitos das pessoas com deficiência. A partir do momento em que nós tivermos a lei, que está neste momento, que foi submetida à Assembleia da República a ser discutida por todos os segmentos e ser aprovada, aí virá a sua... partemos um instrumento regulador. Aí teremos várias leis da língua de sinais, do uso da língua braile, dos vários segmentos. O acesso à informação pertinente sobre a Covid-19 deve ser preocupação do Ministério do Gênero, Criança e Ação Social, tal como explica a eufêmia Amela, Diretora Nacional Adjunta de Ação Social. Promove o respeito pelos direitos humanos, onde encontramos as pessoas com deficiência, e nessa perspectiva, portanto, promove o uso da língua de sinais que faz parte de uma responsabilidade de todos, de todas as pessoas, incluindo os prestadores de serviços sociais, serviços básicos, até dos mídias. O Ministério, para além disso, também tem o papel de coordenador, reconhecendo a língua de sinais como um meio de comunicação, um meio que garante a socialização e interação das pessoas com deficiência auditiva na sociedade. Obrigado.